A companhia responsável pelo setor elétrico no Maranhão disponibilizou uma nova modalidade de pagamento para o consumidor por meio do serviço delivery. Para isso, deve ser realizado o agendamento pelo telefone 0800 025 0116. É uma forma fácil, rápida, segura dos nossos clientes, através de um agendamento, solicitarem uma visita de um agente de cobrança e poderem, no conforto de suas casas, pagarem as suas contas no débito ou no crédito. O pagamento delivery pode ser feito por meio do cartão, débito ou crédito, quando for apenas uma parcela. Quando for duas parcelas ou mais, o valor pode ser parcelado em até 12 vezes. Inicialmente, o pagamento está disponibilizado para 18 bairros de São Luís. Calhau e Adjacências, Coama, Vinhais, Turu, Jardim Eldorado. Estamos envolvendo um piloto. Na medida que os clientes gostem, aceitem essa nova modalidade, ampliaremos para toda a ilha e todo o Maranhão. O serviço delivery consiste na visita dos agentes de relacionamento aos clientes que optarem por essa forma de pagamento. Todas as questões de segurança e sanitária estão sendo respeitadas. Observar bem se o agente está portando luva, máscara, se ele tem álcool gel, manter uma certa distância do cliente. E para o cliente saber se realmente aquele colaborador é da empresa Equatorial Energia, ele deve observar bem o uniforme do colaborador, prestar atenção na logomarca da Equatorial Energia e, principalmente, o crachá munido de foto e da sua matrícula. A novidade tem agradado consumidores, que agora podem efetuar o pagamento sem ter que sair de casa. É o caso de seu Juvencio. Nós estamos num período muito difícil, que é a pandemia, e, em função disso, as empresas se reciclaram, se renovaram e criaram uma modalidade de pagamento muito boa.